A sessão inaugural da Câmara Municipal de Campo Grande contou com a presença do prefeito Marcos Trade e de todos os seus secretários, além dos parlamentares. O prefeito entregou aos vereadores um relatório com mais de 460 páginas, com todos os feitos do Poder Executivo no ano de 2018. Não há mais falta de remédios nos postos de saúde, as ruas melhoraram, os buracos diminuíram, as escolas estão com os uniformes em dia, merenda nas prateleiras, salário dos funcionários em dia, organização do esporte, o movimento da Campo Grande em todos os lugares, setor habitacional entregando casas também em vários bairros, Cidade de Deus recebendo as suas moradias, segurança pública, um esforço sobrenatural da nossa Guarda Municipal, enfim, uma somatória de eventos e de trabalhos que está fazendo Campo Grande cada vez melhor. O governador Reinaldo Azambuja também foi convidado e mandou representante. O secretário especial, Carlos Alberto de Assis, destacou a parceria com a Prefeitura da capital para a execução de algumas obras de recapiamento e pavimentação. Um assunto que deve dominar os debates neste início de ano é o valor das contas de energia elétrica. A Câmara realizou uma reunião durante o recesso e já tem outra programada com a presença de vereadores de municípios do interior. Nós vamos reunir com todos os vereadores de todo o nosso estado. As cidades estão vindo a Campo Grande dia 20, às duas horas da tarde. A Câmara de Campo Grande vai receber esses vereadores do município para elaborarmos um documento chamando todos os segmentos. Nós vamos lutar até as coisas mudarem. Não é possível essas contas do jeito que estão. Esta é uma sessão solene. A primeira sessão ordinária será realizada nesta terça-feira. Já tem quatro projetos na pauta. E a gente destaca a proposta que cria a Semana da Consciência Cultural dos Povos Indígenas. Cristiane Pazetto para o SBTMS. Primeira edição.